Nós trabalhamos, depois nós temos que brigar para receber. O Larão já chamou a polícia aqui, ó. Ódio para vocês, ó. Nós precisamos lutar para derrubar o respeito que esse povo tem com os produtores de leite. Produtores da bacia leiteira da Zona da Mata estão protestando pacificamente, reivindicando uma posição a respeito dos pagamentos atrasados do leite. A manifestação aconteceu no município de Jiparaná, em frente ao laticínio. E os produtores asseguram que só sairão da frente da indústria quando obtiverem uma resposta a respeito dos pagamentos, pois eles têm suas dívidas a serem pagas e precisam colocar comida dentro de casa. Infelizmente, de um ano para cá, vai ser mais preciso, do dia 1º de setembro para cá, de 2019, a Coaprolin fez uma tentativa de salvar um laticínio que estava aí realmente quebrou, literalmente quebrou, e a gente sentiu na necessidade de não deixar isso acontecer, porque poderia piorar a situação do estado de Rondônia, devido ao fato que ficaria na mão de um outro grande laticínio. Então, a briga sempre foi em cima desses dois grandes laticínios. E a cooperativa conseguiu, com essa façanha, de recuperar esse laticínio que hoje nós estamos tendo aí esse certo problema para receber. Nós conseguimos colocar alguns milhões de litros de leite dentro desse determinado laticínio que hoje os produtores estão lá na porta tentando receber o nosso leite, tanto o leite do mês 3, parte do leite do mês 3, quanto o leite agora do mês passado que a gente recebe, sempre recebe um mês após, um mês posterior. Então, infelizmente, nós estamos, sim, com muitos, muitos e muitos litros de leite dentro desse laticínio e não estamos conseguindo receber. Sabemos a dificuldade que eles estão passando, não resta a menor dúvida, mas o que ficou indignado e indignou todos os produtores, inclusive nós aqui da cooperativa, é que a gente percebeu que eles estão deixando de pagar somente a cooperativa. E por que a cooperativa? Que tem aí 2 milhões, perdão, 2.800 produtores e nós estamos aí hoje distribuídos em 31 municípios do estado de Rondônia, mas do dia 1º para cá, nós começamos a processar o nosso leite lá em Teixeirópolis. Então, a cooperativa, a partir do momento que ela começou a processar a nossa matéria-prima e nós passamos a produzir manteiga e mussarela, a gente percebeu, a gente percebeu não, a gente passou a ter certeza absoluta que os laticínios, principalmente, nesse caso, o Ilaron e o Tradição, preferiram não pagar os produtores da cooperativa e sim só os produtores que estão entregando leite diretamente para eles. Então, essa é a indignação dos nossos 2.800 produtores que estão sem receber o leite do mês anterior. Então, é bastante difícil, você está acompanhando aí, você vir lá em frente, lá em Paraná, em frente ao laticínio, a quantidade de produtores que estão lá brigando por todos os 2.800 produtores da Coaprolim que estão sem receber o seu leite. Sem falar que, da parte do Tradição, nós temos leite ainda mais de 2 milhões de reais para receber ainda do mês 3, agora de 2020. Eu acredito que nós estamos perto de uma negociação, apesar que, quando fala em negociação, me entristece mais ainda, porque é um leite que você entregou e tem aí um compromisso. Todos os meses é dessa forma que acontece. Chega no fim do mês, o produtor tem o seu salário, que é o leite. Então, não tem que estar negociando isso. Nós não tínhamos que estar fazendo aqui o que nós estamos fazendo lá. Nós que eu digo, os produtores da nossa cooperativa. Mas, se não acontecer de ser feito o pagamento, com certeza absoluta. Mais produtores irão aderir a essa manifestação em frente ao laticínio e aquilo ali pode ficar até numa situação bastante complicada. A gente até teme um pouco, porque nem todas as pessoas pensam e agem da mesma maneira. Tem alguns que podem ser mais exaltados e isso a gente tem medo de acontecer coisas piores. Espero que não. Espero que ainda hoje aconteça deles chegarem ao denominador comum e passarem para nós alguma forma que a gente pode aceitar. O preço do leite, ele está a um preço legal para o produtor ou ainda tem dificuldade para poder ter um preço bacana para o mercado? Ô, Max, o preço do leite está até razoável. Eu costumo dizer que o leite tem que ser acima de real. O leite não pode ser centavo. Nesse momento, a gente sabe que esse laticínio mesmo que está nos devendo, esse laticínio está oferecendo para o produtor 1,30. É um preço razoável, mas a média do leite está em torno de 1,20. Está a 1,20. E também não está ruim, mas com a previsão, a gente tem uma previsão de melhor ainda do preço devido ao fato de estar vindo aí a seca, já começou o período da seca, e diminui bem a produção do leite. Então, é a lei da oferta que é proposta. . . . .